Comitinha 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 Querida, esta é a comida demais Hoje eu estou de três, quero repetir Sabe o que acontece quando se superalimenta os peixinhos? E que? Eles crescem e viram tombarões Boa noite Mãe, está vindo uma tempestade enorme Vai estar dormindo quando ela chegar aqui e se deitar logo Vamos, deita Vamos lá, rapaz Boa noite, querido Boa noite Muito bem, eu vou apagar A luz do armário, a luz do armário Me desculpe, me desculpe Acenda, mãe Assim, está bom? Está bem? Está bom, mãe Boa noite, mamãe Boa noite Boa noite Boa noite